O Atlético Mineiro, derrotado no Mineirão, com 40 mil torcedores para o Libertar do Paraguai. O gol numa falha do volante Otávio. E aí na sequência da jogada, Diego Gomes, 1x0, Libertar, os 8 minutos da primeira etapa. O Galo sem Hulk hoje, seu principal jogador. O Kudê, na entrevista coletiva, logo após o jogo, mostrou toda a sua insatisfação com a diretoria do Atlético Mineiro. Cogitou até mesmo deixar o Galo antes do fim do contrato. Pediu reforços, falou que só vai seguir no trabalho se o Galo entregar reforços para ele. Falou até mesmo dos jogadores que o Atlético Mineiro acabou se desfazendo no mercado da bola. E eu tenho aqui as declarações do Kudê, mas falando desse jogo, Piperno, não está fácil, hein? O Atlético Mineiro ser derrotado pelo Libertar é um resultado que a gente esperava. Ser derrotado ainda no Mineirão em casa pelo Libertar do Paraguai. Certamente não estava nos planos, Piperno. Eu vi boa parte do jogo, o Libertar teve méritos. Aí vamos voltar, 10 dias atrás, no sorteio de grupos. O Bruno, o Flávio, quando saiu esse grupo, a gente falou que ia ser muito... Assim, carne de pescoço. O Libertar não faz jogo fácil com ninguém. Que digo a transponência... Exato. Jogou quatro vezes. Os quatro jogos foram... O Filipão cita isso na coletiva lá, no sorteio. Exatamente, exatamente. Foram quatro jogos do... Hoje o Libertar, ele complica mais, porque assim, a gente sabe que os dois grandes times do Paraguai sempre foram a Olímpia e o Serro, né? Hoje o Libertar frequenta mais a Libertadores do que ele. Fez cinco no Serro agora. E complica mais para o time brasileiro e cara de igual para igual. Em 2020, jogou quarta de final contra o Palmeiras. Jogou quarta de final contra o Palmeiras. E agora, acho que no final de semana... Ah, mas tudo bem. Mas não pode perder por Libertar. O Atlético, o Nils, está jogando muito mal. Olha, o Atlético, ele passou pelo Atletique lá na semifinal do Campeonato do Mineiro. Não pode ler. Porque houve erro de arbitragem. Ele fez um jogo duro contra o América Mineiro, 3x2 e tal. É que assim... O segundo jogo de volta do Libertadores, o quarto jogo dele do Libertadores, ele fez bem. Sim. Foi, jogou bem. O Atlético tem uma dependência, a mesma que tem o Corinthians. O Corinthians tem com o Renato Augusto, o Atlético tem com o Hulk. Não jogou o Hulk, a força ofensiva é muito diferente. O Hulk é comum. Muito diferente. O Hulk foi em terceiro amarelo, né? Perdeu o Alan também, né? O Alan está machucado. Perdeu, machucado. Agora, vou comentar com o Pedrinho lá fora, inclusive, isso para mim, hoje, até mais do que o Corinthians, o jogador que a mais diferença no futebol brasileiro para o seu clube, para o seu time, é o Hulk. É o Hulk. O Hulk, ele define muito para o Atlético. Aí, o Hulk sai, tem um monte de jogador bom. Um jogador bom. Nada mais do que isso. E aí, Pedro, eu estava lendo agora, né? Que o Cudê deu uma coletiva e esculachou a diretoria do Atlético. A gente não sabe nem se amanhã de manhã, hoje de manhã, se ele continua. Porque o projeto do Atlético foi esse ano, mas não, quando eu estava no estádio, né? Ele rasgou o verbo. Eu tenho aqui as declarações do Eduardo Cudê. Ele disse o seguinte, abre aspas para o técnico do Atlético Mineiro. Não era a situação que me prometeram. Se não trazem 3, 4 milhões, é normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores e os jogadores. Mas o meu contrato está na mesa. O que eu vivi hoje é uma loucura, sendo arremessada cerveja. Houve um tanto de coisa que estavam sobre a mesa. Não vim pelo dinheiro, nem por nada. Venho pelo desafio. Eu aprovei alguma venda? Ou não souberam que a última venda, que não era para sair? Ou que o Sacha, no lugar dele, era um jovem o substituindo? E para o jogo aéreo, eu colocaria outro juvenil? Fecha aspas, Eduardo Cudê. Ele falando sobre essa situação dos reforços. Também falando aqui sobre a torcida do Atlético Mineiro, que... Jogaram um copo de cerveja. Jogaram um copo de cerveja. Então, contextualizando aqui a fala. Cobrando reforços, também as saídas, né? Agora, cobrar a saída do Sacha é um pouco estranho, né? Não, não. O negócio é o seguinte. Pelo que eu entendi aí, é o seguinte. A diretoria e o diretor ali, quando quer vender alguém, não consulta nem o treinador. O que deu para entender foi isso, né? Saíram dois atacantes. Não, que não perguntou a ele se podia liberar os atletas. Saiu o Ademir para o Bahia e saiu o Eduardo Sacha para o Bragantino. Esses dois atacantes. Parece a desse assim, né? Que ninguém consultou ele também. Ninguém perguntou se foi liberar. Mas é assim, pô. Diretoria, em todo lugar, é a mesma coisa. Você acha que a diretoria vai dar satisfação? Não dá. Os caras, ó. Eles são mais vaidosos. Você que teve diretor... Lá não, o Caetano, que é o diretor de futebol, pô. Quem está ao lado com ele direto, trabalhou com ele no Inter. Mas os caras têm diretor mais vaidoso que jogador, mais vaidoso que tu que treina aqui com comissão técnica. Os caras são vaidosos demais. Diretoria também, vou te dizer, rapaz. E deveria consultar. Porque eu acho que quem tem que dar o parecer se pode dispensar o jogador ou não é a comissão técnica. Ó, é o seguinte. O que vocês acham? É um bom negócio pra nós aí, o Pulano ir embora, o Beltrano ir embora. É que às vezes tá precisando da grana. Olha assim, às vezes comissão técnica certa e erra, é o que mais tem, né? A gente vê sempre aí, o pessoal comentando que o Tite falou, pode me dar o marquinho na Zagueira, que vai ser baixinho, não vai... Não vai dar nada. O marquinho que virou. Então, se acerta e erra também, né? Se acerta e erra, agora assim, a conversa é o Rodrigo Caetano, trabalhou com o cara no... Ó, vamos ter que se desfazer de dois atletas aí, o Ademir, o Sacha, e aí vamos pensando em algum nome pra... Só que parece que passou tudo por cima, ninguém falou nada com o Codê, só viu? Os jogadores saíram. Aconteceu isso com o Rogério Senna, não foi? Não, a primeira passagem... A primeira... Né? Sim. Falou saindo jogadores, falou saindo jogadores, vendido. É complicado isso. Agora, esse negócio também, tem uma outra leitura aí, né? Quer dizer, o Atlético perde dois caras. Um pra um clube que acaba de virar o Asaf. E o outro lá pro Red Bull Vardantino. Então, é a turma do dinheiro, não tem como resistir. Às vezes o clube não tem tanta grife, mas agora ele se associou aí, essa empresa, o investidor... Ele não tá valendo. É uma outra... Não sei se é verdade, saiu hoje a matéria assim, o Santos tá interessado no Tabata. O Abel falou aqui, não sai. Ele tá no plantel. Pronto. Morreu o assunto. Ele não tem a menor chance. O Santos queria o Tabata. É o tipo da coisa que o Santos acho que nem devia falar, né? A informação também do Vendê Casagrande e do Navarro também, o Palmeiras... Não, não, desculpa. Errei, é o Navarro. Ah, Navarro. É o Navarro. Ah, Navarro. É o Navarro. Não o Tabata, é o Navarro. Errei o jogador. O Eduardo Cudê, ele falou aqui o seguinte, jogou tudo no ventilador, né? Eu tenho aqui a declaração porque ele falou bastante coisa, produção acaba de vir passar todas as aspas do... Daqui a pouco vai embora. Amanhã tem dinheiro. Ó, abre aspas. O diretor esportivo falou do grupo e buscaram, teve um tanto de coisa que estavam sobre a mesa. O esportivo já é o Caetano. Isso. Nem por nada. Veio pelo desafio esportivo. Porque gosto do clube. Mas tudo mudou. Ou vocês não sabem que tudo mudou? Eu fiz as últimas vendas? Eu aprovei alguma venda? Ou não souberam que a última venda não era pra acontecer? Era mais fácil colocar o Sacha hoje ou estrear um jovem na Libertadores? E aí ele completa. Se não fosse eu, o diretor. Os jogadores. A gente já estava fora da Copa Libertadores no primeiro jogo. Se não trazem 3, 4 milhões, estávamos fora. Estamos numa final do estadual e ganhamos o primeiro jogo. É normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores e os jogadores. Mas o meu contrato está na mesa. Façam o que querem. O que eu vivi hoje é uma loucura. Até cerveja foi arremessada. Agradeço os torcedores que empurram até a morte. Mas vivi hoje algo que eu nunca tinha visto. Meu próprio torcedor atirando copo de cerveja. Isso é normal com 10 partidas vencidas? Estou todo dia trabalhando melhor. Tentando trazer 4 jogadores de graça. Pedindo aos investidores, por favor, que tragam um volante. A equipe jogou muito mal, sim. Mas assim é difícil. Com 20 jogadores, não teremos dificuldades com 3 competições? Ou acreditam que não era importante segurar jogadores? O que era mais importante? Esse jogo ou a final? Me encanta a loucura dos torcedores. Mas há um limite. Posso suportar pressão. Um tanto de coisa que pode acontecer. Mas essa situação é muito diferente. O único que eu pedi... Na verdade, a única coisa que eu pedi é uma cláusula de saída. Porque acabou mudando tudo. É a única coisa que eu pedi aos investidores e diretores do Atlético Mineiro. Pedi uma cláusula de saída. Porque não é o que me prometeram quando me buscaram. Os clubes grandes são difíceis. Mas é o que há. Eu assinei por dois anos. E agora? O que eu faço? Então, fecha aspas, está aqui. O bom desabafo. O Eduardo Cudê. É os três M, né? São os quatro R's. Ah, é. Ele defende. Ele fala do Rodrigo Caetano. Ao mesmo tempo defende. Bate a sopa. Como os argentinos, que você sabe como é. É, Milonga. E depois o Betão aí. O Betão que dá conta dos... Mas, viu? Os quatro R's é rua na certa. Vai rua quadro... De forma quadriplicada vai pra rua. Não é quatro R? É quatro R. Então, já emenda com rua. Entendeu? R de rua. Cinco. É, vai pra quinta. Vai pra quinta. É lógico. Você acha que o cara que bota o dinheiro ali vai ficar ouvindo tudo isso aí e não vai tomar o providência? Claro que vai. Ou então ele está querendo sair mesmo. Bom, o que me surpreende é o seguinte, que foram quatro jogos na Libertadores, teve problema nenhum. Chegou a final no Campeonato do Mineiro, não teve desabafo nenhum. Tem que saber perder um pouquinho também, né? Tem que saber perder um pouquinho também. Perdeu no primeiro jogo, aí... Nada de desmerecer no Chacho, nada assim. Ele fala, é mais fácil ter o Chacho ou botar alguém que vem da base... Ele botou um garoto que chama Isaac hoje, no ataque, quando estava perdendo. Isso aí que ele citou, aí tem 19 anos. Entendeu assim? Só porque perder. Vamos supor que o Atlético cometeu esses três. Eu não ia falar... Teria esse papo. Não. Ele tem que saber perder também, né? Ô, Piperno, a gente comentava fora do ar que o Atlético Mineiro é muito, mas muito dependente do Hulk, né? Sim. Impossionante. E você vê, o Atlético Mineiro, ele vem perdendo muitos jogadores capitais, já não tem o Arana há muito tempo, né? Deve estar pra voltar agora. Ele perdeu o Alain outro dia e o Hulk ficou fora por suspensão, cartão. Então, é um time realmente muito enfraquecido, porque o Atlético... Mas, Piperno, ele na temporada, ele traz o Edenilson, ele leva o Patrick, ele leva o Igor Gomes. Sim. Traz mais um zagueiro. Staraga, lateral. É. Lemos, zagueiro. O Jameson volta também, porque se você pegar, o Jameson voltou agora em pouco tempo pra lá. Você vê alguns jogadores também. O Pedrinho fica. O Pedrinho ficou, o Paulinho chegou. Entendeu? Não, tem uma série de jogadores de bom nível. Não, tô falando assim, mas não é todo mundo que tem... Se você pegar os plantéis aí, não é todo mundo que tem... Pô, jogadores do mesmo nível, tudo a tudo. Esse plantel do Atlético Mineiro, olha os jogadores que eu acabei de falar aí. Mas aí, eu vou te falar um negócio, Piperno, acho que também é uma coisa assim de recalibrar a expectativa, porque é aquela coisa, quando sai o sorteio de grupo, você pega, ah, porque eu vou pegar, enfim, o Libertar. Você já olha, putz, Libertar em casa a três pontos. Eu me lembro que teve um ano, 2019, na fase de grupos, o Libertar foi a Porto Alegre e ganhou do Grêmio. Aí o Grêmio passou a fase de grupos inteiros fazendo conta pra tentar classificar. e classificou, ganhando o Libertar, o Paraguai, depois do Renato ter poupado o Timbre. O Bruno sempre fala muito isso, é que... Às vezes a gente acha que o Filipe Brasil tá muito à frente, né? É, é. Vou te falar, vocês devem lembrar bem, Piperno. Aqui, ó, Libertadores, aquele super time do Corinthians, a gente pegou o Serra o Poteiro aqui, mas temos oito. No jogo de volta, tomamos quatro. E se tem mais 15 minutos, era oito também. Sim. A sorte é que acabou o jogo. Esse domínio, eu falo isso algumas vezes, né, que, assim, não é bem um domínio brasileiro, acaba sendo, mas é o Palmeiras e o Flamengo que tem sobrado. E nos últimos anos, algumas eliminações que dá pra estar Fluminense na pré-Libertadores pro Olímpia, hein? O Atlético perdeu no Tolima, pô, ano passado. Perdeu em casa pro Tolima. Mas aí tá mandando no Tolima. Esse ano, Palmeiras e Flamengo pra sobrar, vão precisar jogar mais do que estão jogando. Não tão bem. Vão precisar jogar mais. Eles sobram quando estão bem, né? Quando eles não estão, já tem problema, como o Flamengo teve com o Del Valle, na Recopa, teve ontem com o Alcas, né, então... O The Strongs, eles sempre dão o jogo dele lá, quando desce é que ele complica, né? É sinônimo de garantia que Palmeiras ou Flamengo chegue lá e pegue o The Strong e ganhe? Não. Não, claro que não. Nem a gente, nem a gente ganha. Muito obrigado, Vampeta, Wilson César, Fábio Ciberno, Bruno Prado e amanhã tem...